O serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, ganhou novas regras para o atendimento ao público. E o repórter Felipe Neves tem os detalhes. Boa tarde, Felipe. Oi, Joyce. Boa tarde. Pois é, ficar pendurado no telefone, ouvindo aquela musiquinha, sempre muito irritante para poder cancelar um serviço, pode virar coisa do passado. Isso porque, a partir dessa semana, consumidores poderão cancelar serviços ou compras através de canais online, como WhatsApp ou aplicativos, por exemplo. Isso pode ser feito independentemente de o cliente ter feito essa compra através desses meios. A mudança veio através de uma atualização de um decreto do governo federal que mudou as regras do SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Quem vai explicar isso para a gente é o professor Marco Antônio Araújo Júnior, que é especialista nessa área. Professor, por que essa mudança é importante? Primeiro, ela surge a partir de uma série de reclamações que os consumidores fizeram no âmbito do Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, consumidor.gov. As pessoas reclamam lá, esses dados geram as novas informações e aí o próprio Senacom encaminha para o governo federal, que fez um decreto de abril que entra em vigor agora dia 13. Então, é importante porque garante ao consumidor a efetividade no atendimento. Se ele não tiver esse pedido atendido, a quem ele pode recorrer e em qual prazo? Essa é uma questão importante. Tem muitas regras lá. Por exemplo, tempo mínimo de resposta. Se cair a ligação, tem que retomar a ligação. O atendimento tem que ser feito telefônico, de forma telefônica, tem que ser feito por internet. Se algumas dessas coisas não forem cumpridas, o consumidor pode reclamar com o Senacom. É um site, consumidor.gov.br, registra essa reclamação e isso vai gerar um procedimento interno que pode culminar até com a multa daquela empresa. Tá certo, professor. Muito obrigado pelas informações. Volto aí com vocês no estúdio. Obrigada, Felipe. Boa tarde para vocês.